Ela tá louca de bala jogando a bunda pra tropa Tá calipau na Carol, tá calipau na Fernanda Tá calipau na Julinha, tá calipau na Amanda Vou cavulcando te deixando bamba, vou cavulcando te deixando bamba Vou cavulcando, 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 cavulcando Te cavulcando de quatro, te cavulcando o meu cano Te cavulcando de quatro, te cavulcando o meu cano Te cavulcando de quatro, te cavulcando o meu cano E aí